Swiss Voice Tour Avec Assura, Honda e Cop Numa outra brincadeira Passam mesmo à beira Sempre sem se falar Uns olhares envergonhados Eles são namorados Sem ninguém pensar Foram juntos o outro dia Como por magia Voltou o carro em pé Ela lá lhe disse a medo O meu nome é Pedro E o teu qual é? Ela corou um pouquinho Respondeu baixinho Só assim direi Quando a noite o envolveu Ela adormeceu E sonhou com ela Então Então Bate, bate coração Louco, louco de emoção A idade assim Não tem valor E não tem valor Crescer Acho que era sério Ela acondilou O vento, o vento encharcado E o frio Quase o abraçou Com a cara assim molhada Ninguém deu por nada Ninguém deu por nada E ele então chorou Então Bate, bate, bate coração Louco, louco de emoção A idade assim E não tem valor E não tem valor Crescer E divida em amarela E divida em amarela Tal como a prenda Que se dá nos anos E num desses bons momentos Crescer 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 Vai dar tempo E aprender Vai dar jeito Para viver O meu primeiro amor Então Crescer 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 Amor Wow Swiss Voice Tour Avec Assura Honda Ecop